Há muito tempo que eu sei O que eu quero, preparo, planto, espero Reviro, viro, arreviro Vira, 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 vira Há muito tempo que saí por esse mundo Moleque tendo, tu pede de qualquer barra em cara Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá E quando eu canto é um canto bem largado Com a uvaqueira, boiando o gado em pleno sertão E quando grito é porque eu quero espaço Pois que não nasce pra laço, gaiola, freio, brilhão Por isso mesmo quando estou na minha casa Trago uma mentalidade e irá estourando o coração Pois se eu vivo é bom que seja por inteiro Não se move só a metade e não se prende a bola Ah, meu menino Procure seu norte, não conte com a sorte Te digo que a morte só a quem te garanta Ah, 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 ah Para, meu menino Ah, 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 ah Que o preço da felicidade só sabe mesmo em verdade Quem pega na pedra e levanta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Procure seu norte, não conte com a sorte Te digo que a morte só a quem te garanta Fá, 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 meu menino Que o preço da felicidade só sabe mesmo em verdade Quem pega na peste levanta Quando olhei a terra adendo Com a fogueira de São Luau, de São Luau, de São Luau Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação? Judiação, judiação Em braseiro que fornalha Nenhum pé de plantação, plantação, plantação Falta d'água morreu meu gado Morreu de sede, meu alazão Falta d'água morreu meu gado Morreu de sede, meu alazão Ah, meu alazão Meu alazão Hoje longe muitas leuam Uma triste solidão Solidão, solidão, solidão Espero a chuva cair de novo Pra eu voltar pro meu sertão Espera a chuva cair de novo Pra eu voltar pro meu sertão Meu sertão Meu sertão Quando verde dos teus olhos Se espalha na plantação, plantação, plantação Eu te assegurei Eu te asseguro não, chore não, viu? Que eu voltarei, viu? Meu coração Eu te asseguro não, chore não, viu? Que eu voltarei, viu? Meu coração Eu voltarei Meu coração Oh, oh. Ah, menino, procure seu norte, não conte com a sorte e te digo que a morte saque te garanta. Vá, 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 meu menino. Que o preço da felicidade só sabe mesmo em verdade que pega na terra e levanta. Ah, ah. Vá, menino, procure seu norte, não conte com a sorte Te digo que a morte saia de caramba Valeu, menino, que o preço da felicidade Só sabe mesmo e verdade, quem pega na pedra levanta Vá, vá, menino, procure seu norte, não conte com a sorte Te digo que a morte saia de caramba Vá, 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 venino Que o preço da felicidade